Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar parabenizando a iniciativa da ELAUP e especialmente ao companheiro Walter Pomar por organizar e propor esta iniciativa. Eu acredito muito na inteligência coletiva da esquerda. Isto é, na capacidade de nós somarmos inteligências, corrigir erros de avaliação entre nós, de ir construindo consensos progressivos e de ir afinando a nossa inteligência diante de uma situação que está sendo chamada por muitos, como Celso Amorim, como um grande desafio brasileiro nesse século XX, nas últimas décadas, e que coloca, sem dúvida nenhuma, uma situação de muita perplexidade, angústia e dificuldades para nós que somos socialistas e amamos os trabalhadores e o povo brasileiro. E é uma alegria para mim, nesse sentido, compartilhar essa discussão com companheiros que fazem parte da nossa história, como o Genuíno, como o Dirceu, e tantos outros presentes, o Fui Falcão, tantos outros, eu não vou nomear, mas que fazem parte da nossa história militante e são nossos irmãos. Eu tive a oportunidade de escrever recentemente, a pedido do Ricardo Moussi, do site A Terra é Redonda, um pequeno ensaio sobre os 40 anos do PT. Esse ensaio terminava falando que esses 40 anos nos dão, ao mesmo tempo, três sentimentos. um sentimento de escândalo, um escândalo em relação àqueles que apostaram na nossa destruição, através do desatamento de uma violência e de um ódio de classe contra nós impressionante nos últimos anos. E hoje nós sobrevivemos a esses ataques. E, se hoje o país fosse submetido a eleições democráticas, com o companheiro Lula, podendo ser candidato a presidente, certamente nós ganharíamos no primeiro turno. E, por isso, eles não podem conceder esse direito fundamental do povo brasileiro, que é o direito democrático. Eu penso também que é um motivo de júbilo para toda uma geração que se dedicou à vida, à construção do PT. E, em meio a tantas experiências que perderam a identidade, que se descentraram, viveram impasses dolorosos para nós, que acompanhamos essas experiências na luta revolucionária na América Central, na África, no Vietnã. A experiência dramática do eurocomunismo, de tantos partidos comunistas europeus, enfim, de um conjunto de outras experiências, como a da África do Sul também, que não encontrou uma sequência emancipatória. Nós podemos dizer com orgulho que o PT ainda hoje representa, legitimamente, diante dos trabalhadores e do povo brasileiro, a sua referência de luta pelos seus direitos e pela sua dignidade. Isso não é pouca coisa. Não há nenhum direito conquistado nos últimos 40 anos do Brasil que não tenha sido fruto de um apoio, de uma iniciativa ou de uma batalha do PT. Não há nenhum. Eu não conheço nenhum direito democrático conquistado nesses últimos 40 anos que não tenha tido uma participação ativa do PT. Mas eu queria me centrar nos desafios como proposto e como, seguindo mesmo o grande panorama exposto pelo companheiro Genuíno, tenho uma afinidade profunda com a vertebração da sua exposição, com os elementos fundamentais que organizam a sua exposição. Eu apenas queria acrescentar alguns elementos de reflexão que podem contribuir na construção disso que nós estamos chamando de uma inteligência coletiva da esquerda brasileira. Em primeiro lugar, sobre o neoliberalismo, esta crise e a crise de 2008. Eu achei muito interessante um pequeno ensaio da Nancy Fraser que tem cumprido um papel intelectual importante essa marxista feminista norte-americana ao chamar a atenção que talvez está se esgotando um modo de regulação do capitalismo que foi o neoliberalismo nos últimos 40 anos. ela via um certo limite da capacidade do neoliberalismo se reciclar como em 2008 diante dessa crise. Em 2008, muitos marxistas, não só marxistas, postaram no fim do neoliberalismo. Eu li até um livro interessante chamado A Estranha Não-Morte do neoliberalismo, que falava exatamente de como o neoliberalismo, a partir das suas posições de poder, das suas redes de poder e capital, conseguiu criar uma narrativa e praticar um keynesianismo dos ricos e fortalecer posições, inclusive de modo autocrático, em vários contextos, promovendo uma superação pelo menos inicial da crise. Mas o fato é que essa crise traz desafios mais profundos do que a crise de 2008. Em primeiro lugar, geopolítico. Eu penso que a China vai sair desse contexto mais fortalecido em relação às potências capitalistas centrais que estão muito desarticuladas no interior dessa crise. Certamente, hoje, há um grau de desarticulação na capacidade de coordenação desses centros capitalistas. Para não falar dos Estados Unidos com Trump, da Inglaterra com esse governo também, da comunidade europeia, que, como o Genuíno bem expôs, não tem uma resposta humanitária a essa sua grande crise do coronavírus. Enfim, eu penso que há, de um lado, provavelmente uma mudança geopolítica importante. Em segundo lugar, uma dificuldade de coordenação de respostas maior do que em 2008. Em terceiro lugar, provavelmente uma recessão que não deve ser superestimada e mais difícil de sair do que em 2008. Mas a Nancy Fraser estava se referindo especificamente à legitimidade do neoliberalismo em quatro questões centrais. Porque, como o Genuíno bem expôs, a crise põe a nu capitalismo. O choque entre os valores da vida e do mercado fica muito visível. As políticas de austeridade ficam brutalmente questionadas. As políticas de privatização do setor público, em particular dos sistemas de saúde público, é flagrante na incapacidade dos governos de lidar com a crise. Não é o Chomsky que chamou a atenção sobre a indústria farmacêutica e como ela se apropria da ciência e calcula lucros com a ciência, apartando-a de um sentido mais universal. e há um estudo da OIT recente que eu achei muito interessante que fala que o neoliberalismo colocou, pôs a sociedade e as instituições públicas em uma condição anêmica. Eu achei a expressão muito boa para mostrar a vulnerabilidade social criada e que agora é posta nu com o coronavírus. Eu penso também que os motivos da solidariedade, que são valores caros da esquerda, os valores de atenção às vidas mais vulneráveis, aos setores mais vulneráveis, aos precarizados, tudo isso vai ao centro. Já que a pandemia é democrática, ela atinge também os ricos, isto vai ao centro e há também certamente, embora eu não saiba falar muito sobre isso, é uma dimensão ecológica da crise que deva ser aprofundada e os companheiros do MST que eu acho que desenvolveram um programa ecológico anticapitalista muito importante para o século XXI devem ser muito ouvidos a esse respeito nesse momento de reposicionamento e reconstrução programática das esquemas. Então, eu penso que, concordando com o Genuíno, a situação não será mais antes do que era, há muita indeterminação, não vamos tomar de que o neoliberalismo vai acabar por si. As posições da esquerda por lutar por uma alternativa estão enfraquecidas em relação a 2008, mesmo na América Latina, isso é visível no caso brasileiro, por exemplo, em caso de outros países. A revolução venezuelana está mais seteada do que ocorreu na Bolívia, então, é um quadro também muito difícil de movimentação das políticas de esquerda que deve ser levada em conta na construção de alternativas. e eu penso que, então, esta crise aberta do neoliberalismo ela torna, cria uma ambiência política e social que abre para a esquerda um discurso público, uma audiência pública sobre questões fundamentais de crítica ao capitalismo, como bem colocou o companheiro Genuíno, que devem ser desenvolvidas programaticamente nesse período. Eu queria me referir em sequência à nossa situação de luta contra o governo Bolsonaro. Eu valorizo muito esse último esforço que foi feito de conseguir um posicionamento dos candidatos à presidência da República, incluindo, pela primeira vez, Ciro Gomes, e a nota Notícia Crime, o encaminhamento da Notícia Crime assinado pelos partidos de esquerda e centro-esquerda, que, a meu ver, iniciam, pelo menos, a construção de um polo democrático na conjuntura política brasileira. O que eu estou chamando de um polo democrático? É porque, antes, nós estávamos razoavelmente dissolvidos ou não distinguidos de uma certa oposição neoliberal ao bolsonarismo, que, desde o início, se colocou como sustentação do governo, principalmente as suas reformas econômicas, mas vinha testando crescentemente campos de discursos públicos de oposição ou de semi-oposição. Estou me referindo a essa frente que vai do PSDB ao Rodrigo Maia, ao que constitui uma maioria na Câmara, provavelmente uma maioria no Senado, que, provavelmente, constitui uma maioria no STF e que tem se posicionado no sentido de preservar o mandato do Bolsonaro e roubar capacidade de governo dele, roubar poder dele, inclusive neutralizando as suas medidas mais visceralmente negacionistas no combate da crise. Então, eu penso que nós estamos diante de três dinâmicas. A dinâmica inicial de constituição de um polo democrático, que traz em si uma proposta de encaminhamento da unidade das esquerdas e centro-esquerdas, essa movimentação carregada de ambiguidade, é impressionante o Fernando Henrique falando sobre por que não impeachment o Bolsonaro, ele diz que é um homem das instituições, que ele é um homem da legalidade e, mais impressionante ainda, aquele advogado filho de um outro famoso, que foi uma das figuras fundamentais na defesa do impeachment da Dilma, dizer que há peças de crimes de responsabilidade por todos os lados cometidos pelo Bolsonaro, há peças por todos os lados de crimes comuns cometidos pelo Bolsonaro, mas ele não acha que é hora do impeachment. Estou me referindo a esta figura, me esqueci o nome dele, enfim, mas eu penso então que há esse segundo bloco com muita força nas instituições, a Rede Globo está claramente sintonizada com a Folha de São Paulo, são porta-vozes e ao bolsonarismo nesse momento de sua radicalização de crise. Eu estou pensando até em escrever um artigo que terá o nome A Força do Mito e o Mito da Força. A Força do Mito para falar desse momento em que um escroque criminoso foi eleito presidente do Brasil com apoio dos neoliberais. Este momento então de construção do Mito, que foi o final do primeiro turno e o início e o segundo turno das eleições de 2018. E eu quero chamar do Mito da Força essa ideia de que o Bolsonaro detém 30% do eleitorado e isso está determinado, está configurado e como escreveu o presidente do SEBRAC, que é um colega da ciência política muito respeitável, tem tomado inclusive de estudos democráticas importantes no contexto da ciência política brasileira a firmar que o Bolsonaro já está no segundo turno nas eleições de 2022. Isso é um setero espádicos, então a força do Bolsonaro é um setero espádico. Eu acho que não é bem assim, acho que também não é quanto o Marcos Coimbra falou uma vez que previa até o final de 2019 o Bolsonaro chegar a 8%, 10%, 12%, mas certamente ele está por força da sua condição de líder de facção, ele está muito isolado politicamente, inclusive internacionalmente, isso é um dado muito importante, e com as suas bases sociais caindo, em recuo. Então, acho que nós vamos viver uma dinâmica, infelizmente, de uma catástrofe social no qual a questão de uma crise de governo vai se colocar muito próxima à ideia de uma crise nacional, o conceito leninista mesmo, de uma crise nacional do país, uma crise que não envolve apenas as instituições, mas o conjunto da sociedade, da economia e da vida das pessoas. Eu penso, então, que o desenvolvimento desse polo democrático será fundamental para o desenvolvimento do PT e para a sua retomada de um ponto de vista de esquerda na linha que o Genuíno está formulando. Por fim, eu gostaria de falar, eu não acredito, sinceramente, não acredito que possa haver uma evolução positiva do PT sem uma espécie de um grande renascimento da cultura do socialismo democrático, em particular do marxismo, na cultura do PT. Eu penso que essa iniciativa da Boitempo de publicar, republicar, a partir da edição da Mega 2, o fundamento das obras do Marx e as releituras que ela permite, é o acontecimento cultural do marxismo mais importante desde a edição completa dos cadernos do Cárcere, do Grange, pela Civilização Brasileira, editado pelo Carlos Nelson Coutinho. Eu penso que a fundação da ELAUP, que foi, desde o início, liderada pelo Walter, eu penso também que é uma grande contribuição nesse sentido. A fundação Perseu Abramo ainda é pouco socialista nesse sentido que nós estamos discutindo aqui. E eu penso, então, que nós estamos muito atrasados em relação a uma literatura internacional de renovação do marxismo. Por força, da quebra dos circuitos marxistas e de elaboração marxista provocados pelo neoliberalismo mesmo. E eu penso, então, que essa releitura do Marx permite uma crítica muito mais sofisticada, mais radical e profunda ao Estado liberal do que aquela fornecida pelo marxismo vulgar ou pelo cânone marxista do que se convencionou chamar de marxismo e leninismo. Então, é uma crítica política muito forte ao Estado liberal e nos dá uma condição de travar a luta pela hegemonia na luta democrática com mais força. É impressionante como essa releitura permite uma relação da luta anticapitalista com a questão nacional e a questão de classe, como essa releitura permite uma relação com a luta classista e a luta antirracista, como permite uma relação mais profunda entre luta classista e luta feminista, superando esse contexto em que, muitas vezes, essas críticas identitárias, essas lutas identitárias se apartam do marxismo, se apartam de uma visão anticapitalista. Então, eu penso que nós deveríamos viver uma espécie de um grande renascimento da cultura socialista democrática dentro do PT, do marxismo clássico e contemporâneo dessa bela tradição, porque, sem ela, nós não conseguimos movimentar as energias utólicas, épicas, as consciências e construir uma base programática necessária para enfrentar esta que talvez seja o momento mais difícil da nossa história. Há um certo gosto de juventude, eu sempre me lembro das fotos do Dirceu, do Genuíno, em 1968, fotos que nos inspiraram tanto, desde quando nós éramos jovens, mas há um certo espírito de juventude aqui, agora, entre nós, discutindo os poderes do mundo e a necessidade de, como tantas gerações do marxismo, se renascer na esperança e na luta em defesa daquilo que é mais sagrado, que são a vida e os direitos do povo brasileiro, dos povos latino-americanos, dos trabalhadores do mundo. E a necessidade são de atretado do mundo e do mundo e matando do mundo e para demas e em de